Música Partilhar vossa fé, vós o jovem de Deus Nesta estrada de luz que nos leva aos céus É muito grande o amor do Senhor, bom Jesus O Evangelho levar como coxa de luz Jovem de Deus, é quem vos é tempo de brilhar Partilhar com os outros a vossa fé Jesus não irá até não Partilhar vossa fé, vós o jovem de Deus Vossa fé em um Deus que fez terra e céus Vossa fé em Jesus como bom Salvador Que muito bem viverá como rei e Senhor Jovem de Deus, é quem vos é tempo de brilhar Partilhar com os outros a vossa fé Jesus não irá até não Partilhar vossa fé, vós o jovem de Deus Que na luta atrás o Senhor guarda os céus E sejamos fiéis, seja sorte qual for Pois o fim nos dará coroa O Senhor, jovem de Deus, é quem vos é tempo de brilhar Partilhar com os outros a vossa fé Jesus não irá até não O Senhor, jovem de Deus, é quem vos é tempo de brilhar O Senhor, jovem de Deus, é quem vos é tempo de brilhar